Oi lindonas, no vídeo de hoje vocês já viram aí pela capa, o título aqui abaixo, pois é, a primeira compra do ano aqui em 2022, desse mês de janeiro, né gente, nós estamos aí no início do ano e a última foi feita dia 31, que foi o último dia aí de 2021, enfim, deu pra vocês entenderem. Quem faz as compras aqui de mercado, gente, é o marido, né, toda semana ele vai no mercado porque ele precisa fazer compra de mercadoria pra trabalhar hoje domingo, ele aproveita que já tá perto dos mercados aqui do Ceasa, né, aqui no Rio de Janeiro, aí já vai lá, dá uma conferida, vê se tem alguma coisa de promoção, aproveita também, o supermercado Guanabara também é próximo, ele já vai lá, aí eu faço só anotação, anoto o que tá faltando, aí ele leva lá a listinha e traz tudo certinho. Não vou parar de blá blá blá, gente, vamos ao que interessa, confira aí essas compras. Eu começo mostrando esse bolo pronto aqui, não tá incluso nessas compras do mercado, o marido comprou nessas casas que vende bolo pronto aqui no bairro onde a gente mora, custou 12 reais, ai, com cafezinho quentinho, gente, é uma delícia, né. Esses empanadas aqui, tava um precinho bom, gente, 1,39, sabor aqui franco, da Resente, aí vamos conferir aqui quantos tem, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, vem 100 gramas, gente, cada embalagem dessa, 6, 7, 8, 9, 10, gente. E tava barato, gente, valeu a pena aproveitar, né, ele com molho branco, hum, uma delícia. Essa manteiga aqui, doce herança, manteiga com sal, gente, 200 gramas, o valor dela, 5,99, cada uma, e no total eu tenho duas aqui, a outra ali. Cafézinho, gente, não pode faltar, né, desse daqui Minas Coffee tradicional, gente, 8,98, aí vem 500 gramas aqui nessa embalagem, mais café, desse aqui super mineiro, a mesma quantidade, 7,99. A gente gosta desses dois cafés aí, filtro de café, desse aqui da Pimpinela, vem 30 unidades nessa embalagem, 3,69 é o valor, aí só tem uma caixa mesmo, só pra repor. Biscoito desse aqui é creme crack da Piraquê, aí 2,99, você tem um, desse aqui tipo wafer, mesma marca, né, chocolate, aí custou 2,49, aí ele trouxe aqui 2, né, o outro tá aqui, ó, mesmo sabor. Recheado desse aqui, ó, morango, da Piraquê também, 2,69, desse aqui, o outro é de sabor de chocolate, né, o recheio, de vez em quando faz mal, não, né, gente, com moderação, pode. E esse aqui é de brigadeiro, aí tem 3 recheado, que feijão carioca desse máximo, eu gosto desse feijão, cozinha rápido, 7,09 reais, vem 1 quilo nessa embalagem, no total ele trouxe 2 quilo, o outro tá ali, né, deu pra vocês verem. Rosquinha dessa Mabel, gente, eu amo essas rosquinhas, uma delícia, daqui de chocolate, 350 gramas nessa embalagem, 3,39 reais, o valor dela, só tem um pacote. Pão integral, desse daqui de forma, desse australiano cacau e mel, custou 6,99, gente, a validade aí vocês já viram, ó, passou, mas a gente já consumiu, é porque eu tô postando esse vídeo 15 dias depois, né. Esse outro aqui, gente, pão tradicional prêmio, 5,29, em total tem 2 pacotes, biscoito desse tipo maisena, né, gente, o piraquê reinando aqui, né, 2,95, cada pacote desse aqui tem 2 com esse, 3, 4, 5 e o último ali 6, né, 6 pacotes de biscoito, 200 gramas aí nessa embalagem. Aqui é o maior sucesso, as crianças adoram, e a gente também, né, esse biscoito. Desse suco de pacotinho Tang, aqui no sabor morango, tem 3, custou 86 centavos cada pacotinho, aí tem 4 aqui no sabor de laranja, e de uva tem 3, né, é isso aqui. Vindo aqui, gente, continuando o biscoito, o Julinho ama esses biscoitos aqui, gente, tava tão baratinho desse fandangos, 20 centavos, gente, 22 gramas, aqui tem 5, essa quantidade aqui, e nesse montão aqui tem 20, no total 25 pacotes desse biscoito. Esse tossido aqui, gente, tá bom, queijo, 1,45 cada um, aí tem 2, o outro tá aqui, ó, marido ama, gente, esse biscoito. E o iogurte desse da LG, aí tem 1, vamos conferir 2, 2,99 cada cartela dessa, 4, olha a contagem continuando, 5, a última aqui, 6, gente. E cada copinho desse tem, ó, gente, já esqueci quantas, mas enfim, isso aí. Suco de uva desse integral, gente, vem 1 litro nessa embalagem, tá custando 9,90 reais, aí, muito gostoso esse suco geladinho. Aí, aqui tem 2 garrafas dessa, né, de suco. Neste cal, gente, esse daqui, ó, 370 gramas, o valor dele é aí 5,79, é isso aí, né? Aí, no total aqui, ele comprou duas latas. Leite integral desse daí tá lá aqui, né, vem 1 litro nessa embalagem, 2,99, aí ele trouxe uma caixa fechada, que vem 12 unidades, né, 12 caixinhas de leite nessa caixa. Aí, cada um nesse valor. Aqui, gente, é presunto cozido fatiado, o valor do quilo aqui, ó, 12,99, aí o total, essa quantidade que ele trouxe, 2 reais e 91 centavos, ó, nesse mercado Rio atacadão. Aqui é queijo prato, é fatiado também, o valor do quilo, 34,99, deu 10 reais e 1 centavo essa quantidade aqui. E vindo aqui, gente, é mortandela. E o total aqui, gente, deu 2,85, mas o quilo tá 14,99. Aqui, gente, papel higiênico, 13,98. Aqui, no total, tem 4 pacotes. Sabão pastoso desse corcovado, 4,49, que no total tem 3, 500 gramas. E esse refio aqui, custou 16,79, que vem 2, né, pra matar mosquito e colocar na energia. Amaciante desse Bic Soft, 4,99, aqui tem 2, vem 2 litros. É muito cheiroso, gente. Eu gosto desse amaciante, é barato. Sabão em pó, TIXA IP. Aí, desse aqui, que vem 2 quilos, custou 10,98 centavos. Aí, eu gosto desse rosa e do azul. Aí, aqui, tem, deixa eu conferir, gente, 2, 3 ali, né, dessa rosa. Aqui, 4. Desse azul aqui, veio 1. Então, cheirinho tão bom, gente, esse sabão. 2 ali embaixo. Mais uma aqui, ó, 3, 4, 5, né, 5 caixas desse azul e desse rosa. É 4, se eu não me engano, gente, acho que... Não, 5, gente. 5 de cada, né, azul, 5 rosa. E ele trouxe aqui essa laranja, mas ele não comprou no mercado. Ele adquiriu lá na... Onde ele compra fruta, né, pra trabalhar aí hoje, domingo. A laranja pera. Aí, tem 2 sacos aqui e aqui tem uma penca de banana prata. Vou passar mostrando aqui a notinha, gente. No supermercado de Guanabara, ele comprou bem pouca coisa. Aproveitou, mas os produtos estavam em promoção mesmo. Vou passar bem rápido aqui, ó. O exemplo, papel higiênico, leite, sabão em pó, amaciante, a manteiga. Que deu no total aqui de 249 reais e 4 centavos, né? Tá vendo aqui? Mas eu já passei... Tá tudo certinho entre os valores que eu já falei aí. Tem nada errado. Dei uma conferida na nota antes. Tá tudo ok, né? É isso. E nesses supermercados aqui... Que é o Rio Atacadão, que fica dentro da Seasa aqui. No Rio de Janeiro, que lá tem vários mercados. Foi onde ele comprou mais produto. Aí, vocês vão ver aí, ó, gente. Que é a letrinha pequenininha, mas... Já passei tudo. Filtro de café, o pão de forma. Tudo aqui, gente. Que deu no total de 192 reais e 51 centavos. Nesse supermercado aí. Gente, foi uma super compra, né? Aí, somando tudo aqui, as duas notinhas, gente. Deu no total de 441 reais e 55 centavos. Só não tá incluso aí o bolo, a laranja e a banana. Mas de mercado foi isso aí, né? O valor total. Valeu a pena que ele aproveitou a maioria dos produtos aí que estavam em promoção, né? Tudo isso aí, né, gente? É bom a gente dar uma peixada, pesquisar. Qualquer centavo que a gente economiza, a gente vale a pena, né? Faz uma diferença aí no orçamento do mês. Donas, o que vocês acham? Se eu expresso aí de alguns produtos que eu mostrei pra vocês, estão valendo a pena. Fazendo uma comparação da cidade onde vocês moram aí. E aqui, né? Que é no Rio. Aí, deixa aqui abaixo nos comentários. Muito obrigada a cada um de vocês. Que tiram um tempinho seu descanso, dia a dia, pra estar aqui assistindo os vídeos da Darlene. Que papai de sete abençoe. Tudo de bom. Tchau. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma